Tá recheado É o golpe 03, Floriano, tem agora um carregamento de droga Segundo o condutor vindo de Brasília, direção a Terezinha Segundo o condutor informou também que não sabia que tinha droga no veículo Todo recheado nesse compartimento falso, eu renotei todinho Fazendo aqui agora o polimento aqui da droga pra caminhar pra delegacia